Boa noite a todo mundo, Deus abençoe a nossa noite. Eu sou filho de militar, meu pai além de militar era pastor, minha mãe era professora de escola primária, quando a gente nasceu, somos três irmãos, ela deixou a escola para cuidar da gente, então a gente era de classe média baixa. Morávamos no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro de classe média baixa, porém tinha graus comparativos muito discrepantes, porque era em frente ao morro, então a gente convivia tanto na escola quanto no dia a dia jogando bola com pessoas com a renda menor, vamos dizer assim, que tinham menos possibilidades, mas também por causa do quartel, que era a profissão do meu pai, que se relacionava com gente que tinha mais. Eu fui na África há uns dois, três anos atrás e uma coisa que eu percebi na obra que a gente fez lá, é que todo mundo, aliás você foi comigo nessa viagem, é que todo mundo era feliz, a gente foi para uma aldeia no interior, que não tinha nada, a gente andava no meio assim dos barracos, todo mundo rindo, todo mundo rindo. Em Bié. Em Bié, interior lá da Angola, todo mundo recebendo a gente bem, rindo, e a gente percebeu que a felicidade não estava ligada ao que as pessoas tinham, mas se alguém do seu lado tinha e você não tinha, ou seja, a comparação. Isso eu aprendi desde criança. Eu acho que o meu desejo de empreender começou nessa história, quando eu comecei a perceber que uns tinham, outros não tinham. Aí, uns podiam ir numa festa, não podia porque eu não tinha o calçado para ir. Meu pai, por um tempo, pagou escola particular para gente boa, ele falou, quero que vocês estudem, mas aí na escola boa o pessoal ia de carro, ia de tênis, sei lá, Nike, Ribó, que eu não lembro da época lá, o que que era, acho que era Mizuno. Olímpicos. O Olímpicos, é. E eu ia, sei lá, de Bamba, né? Quixote. Conga. Quixote, Conga. Então, o que começou a me despertar para ambicionar fazer algo que gerasse renda, que gerasse dinheiro, que mudasse minha realidade, eu lembro assim que desde criança é essa questão que uns tem e eu não tenho. Mas só que, como eu não tinha educação emocional, começou muito negativo, porque eu comecei literalmente comparando. Eu quero ter porque ele tem, e não porque eu precisava ou porque era um propósito de vida. E a maioria das pessoas começam a ambicionar e acaba virando ganância ou até coisas piores como a inveja, porque elas não desenvolvem junto com a ambição a saúde emocional. E também o equilíbrio espiritual. Eu fui criado no meio evangélico, mas isso não quer dizer nada. Porque você pode estar dentro da igreja e estar podre por dentro. E por muito tempo eu fui assim. Então, a comparação me corrueu, a cobiça de querer o que era dos outros. Eu cresci, a minha adolescência foi muito ruim emocionalmente. Até que eu percebi, e eu tomei essa decisão, eu lembro do dia que eu decidi viver o que eu estou vivendo hoje. Eu tinha cerca de 19 para 20 anos de idade. Eu sempre gostei de trabalhar. Com 14 anos eu comecei a dar aula de violão, que era o que eu sabia, eu era músico nessa época. Com 15 anos eu comecei a trabalhar em estúdio de música, enrolando cabo. E eu comecei como voluntário. E depois de um ano me contrataram. Eu fiquei um ano indo, pagando minha passagem. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, me ajuda só nesse ano. Isso é meu sonho. E eu ficava lá enrolando cabo. O nome da profissão era Hold. Eu ficava de Hold. Eu armava a bateria, eu enrolava os cabos e tal. Então, quando eu fiz 16 anos, me contrataram. Aí eu ganhava 450 reais. Para mim era um sonho. Eu pegava dois ônibus para ir, duas horas. Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu saía ali de Vicente de Carvalho e ia para a Barra da Tijuca de um ônibus. Na época não tinha o metrô, que você ia até. Dois ônibus, assim, duas horas para chegar. E aí eu comecei a sonhar. Eu vou ser músico. A música vai mudar a minha vida. Com a música eu vou poder ser relevante. Eu lembro que no estúdio começou o desejo de, além de ganhar dinheiro, de ser relevante. A virada da minha vida foi. A jogada de mestre não é ganhar dinheiro, é ser relevante. E ser relevante não tem nada a ver com ser famoso. Você pode ser famoso sem ser relevante. Eu tenho amigos famosos que zero de relevância. Eu tenho amigos que não são conhecidos por ninguém, são muito relevantes. Mas também tem o famoso relevante, ou o relevante famoso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu comecei a ter o desejo de ser relevante nessa época do estúdio. Porque eu percebia como a música mudava a vida das pessoas. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, eu cheguei no auge. Porque eu comecei a gravar. Eu já era técnico de gravação. E eu comecei a gravar os maiores músicos do país. Então, gravava no estúdio. Grandes cantores da música popular brasileira. Do gospel também. Eu comecei a ter contato com os maiores dos maiores. Eu falei, gente, eu estou vivendo um sonho para mim. Apesar de estar ganhando R$ 450 do mesmo jeito. Salharão. Mas estava feliz. E aí, eu lembro que eu estudei contrabaixo. Então, eu era baixista. E aí, a gente foi gravar o baixista mais famoso do Brasil na época. Tocava com o Djavan. Ele era muito famoso. Muito famoso. Entre os músicos, assim. E eu lembro que estava um clima muito tenso no estúdio. Porque ele ia gravar lá no estúdio. Então, a gente começou a arrumar tudo. Ficou todo mundo nervoso. Ficou, mano, está chegando. E tal. E o dono do estúdio falou, Tiago, você recebe ele lá embaixo. O estúdio ficava no segundo andar. Eu desci. Fiquei na porta esperando. De repente, parou uma Uno. Todo velho. Uma Fiat Uno. Toda velha. Aí, eu falei assim, Meu Deus, sai daí, moço. Antes que o baixista chegue. E aí, saiu o cara do carro, Bruno. Aí, eu falei, Ué, será que enguiçou o carro dele? Ele veio com o carro emprestado de alguém. Ele falou, Onde é que eu estaciono o meu carro? Aí, eu falei, Não, pode deixar aí mesmo. Essa vaga era sua, aliás. Aí, eu falei, o vidro está aberto. Ele, não, mas ninguém vai roubar, não. Só eu sem ligar esse carro. Isso aí, ninguém rouba, não. E aí, eu fiquei assim, Ué, que estranho. Porque, na minha cabeça, é o seguinte, Ele é o maior do Brasil no que faz. Não tinha ninguém melhor do que ele. Aí, comecei a ficar meio confuso. Quando chegamos, ele falou, Cara, eu estou com muita fome. Aí, eu falei, eu também. Aí, ele falou... Eu falei, é forte essa revelação. Aí, eu também. Aí, ele falou assim, Será que a gente consegue uma pizza por 20 reais? Eu falei, consegue. Naquela época, a gente comia pizza por 18,90 na Parmê. Alguém do Rio de Janeiro lembra da Parmê? Parmê. Olha, tem uma pessoa ali, já tem cuidado com o pessoal de segurança ficar de olho, tem doido rir aí. Aí, por 18,90, a gente comprava uma pizza na Parmê. Eu falei, não dá. Aí, ele falou, então é nove para cada um. Aí, eu falei, peraí. O cara chegou com uma Uno toda ferrada. Quer dividir a pizza, nove reais. Nesse dia, eu falei, olha. Eu pensei. Eu tinha 19 anos. Se eu estudar muito contrabaixo. Se eu for estudar na melhor universidade de música que existe, eu não vou tocar 10% do que esse cara toca. O cara era um fenômeno. E ele, sendo fenômeno, ele vive assim. Eu não quero isso para mim. Nesse dia, eu desisti de ser músico. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso a essa desistência, por favor? Esse testemunho é muito forte. Ninguém nunca ouviu isso na vida, gente. Ninguém nunca escutou um testemunho tão forte. Não, é porque... Sabe por quê? A gente fica se iludindo com certas coisas. Hoje, eu estava no café com o Destino de Manhã, ao vivo, e eu expliquei isso. Eu falei, você precisa decidir o que você quer. E eu decidi que eu ia ser relevante. Eu decidi que eu não ia passar por apertos. Passei por vários depois. Mas, na época, eu decidi, pelo menos assim, não, espera aí. Isso aqui, se eu estudar muito, se eu for melhor, não vou ter a vida que eu estou sonhando em ter. Então, nesse dia, eu decidi, não sei muito, demorei mais uns seis meses para sair de vez mesmo, para tomar coragem. E saí. E aí, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, meu pai falou assim, eu tenho um amigo que tem uma agência de viagens. Eu vou te apresentar a ele, para ver se ele te contrata. E era lá no centro do Rio de Janeiro, na Rio Branco. Ele me apresentou esse amigo. E eu fui lá todo feliz, de terno e gravata e tal. Ele falou, olha, eu não posso contratar ninguém. Porque eu não sou dono, a empresa é de um grupo, não sei o quê. Mas eu posso deixar você trabalhar de freelancer. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, o que você vender, eu não tenho nenhum compromisso contigo, mas se você vender, eu te dou uma comissão. Eu falei, tá. Aí, eu comecei a pegar todos os contatos das pessoas que eu conheci no estúdio e comecei a ligar. Com 20 anos, eu descobri que o dinheiro estava nas vendas. Porque eu comecei a pegar aquela networking que eu fiz em 5 anos trabalhando no estúdio e comecei a ligar. Tudo bem, filhão? Você lembra de mim e o Thiago do estúdio? Lembra, rapaz. E alguns amigos que eu gravei com 17 anos são meus amigos até hoje. Por exemplo, o Marcos Salles, que vai estar na Conferência de China agora, é meu amigo dessa época. Eu era técnico de gravação e era o baixista de várias bandas. Então, a gente é amigo desde 17 anos de idade. Hoje, com 23, a gente continua amigo. E aí, eu comecei a perceber o seguinte, porque eu mantive a porta aberta com aqueles relacionamentos, eles me atendem ainda. E eu aprendi o seguinte, mesmo que eu não esteja vivendo o que Deus me chamou para viver ainda, mesmo que eu não esteja no auge do meu propósito, o que eu estou fazendo hoje importa para o próximo nível. Imagina se eu tivesse falado, esse estúdio aqui não é para mim, esse estúdio aqui não tem nada a ver com o meu propósito, e tal, e chegasse atrasado, fosse mal comportado, não fosse o melhor no que eu fazia. Sabe o que ia acontecer? Eu não ia ter porta aberta. Então, quando eu fui para começar a vender passagem, já era aos 20 anos, as portas estavam abertas, eu comecei a entender que o dinheiro estava na venda, porque eu comecei a fazer um dinheiro que eu nunca fiz na vida. Lógico, não era muito, não. Tipo, mil reais, mas eu ganhava 450. Ah, já é um progresso muito grande. Entendeu? Pensa você chegando com mil reais lá em Vila Corre, onde eu morava. O rei. Era o rei. Comprava açaí à vista. Eu quero esse pote de açaí de sete reais aqui. Comprava a vista, assim, nem botava fiado. Eu fui o comentário do bairro. O Thiago está chegando aqui, está comprando três paçoca de uma vez. Estava forte. Adicional de leitininho. Não, mas pode botar leitininho até não dar mais aí. No açaí. Aí, eu comecei a pegar gosto por isso. Eu falei, já entendi que o dinheiro está nas vendas, mas que as vendas só acontecem por causa do networking, ou seja, por causa dos relacionamentos. E também que o comportamento define como as pessoas me enxergam. Então, eu comecei a ser uma pessoa mais comportada. Por quê? Como eu era suburbano, só indo um pouquinho, mas consegui livrar bastante coisa. Eu falava alto. Fala, Bruno! Sabe o que eu reparei? Eu aprendi isso andando com o Vanessa, né? Porque eu reparei o seguinte, os restaurantes que eu ia, todo mundo falava assim, Bruno, passa o sal! Aí, quando o Bruno pegava o sal, todo mundo, parabéns! Aí, os restaurantes que a Vanessa começou a levar a gente, era todo assim, passa o salzinho. Eu percebi que rico no restaurante não fala, não. É só sussurra, né? Faz churra, churra. E os restaurantes que eu ia, todo mundo cantando parabéns, dando pesco-tapa nas pessoas. Gente, que restaurante é esse? Vai para o subúrbio do Rio. Vai para os rodinhos de pizza que existem lá. Aí, eu entendi o seguinte, se eu andar com gente que já chegou onde eu quero chegar, eu vou modelar, consciente e inconscientemente, os comportamentos. Então, por exemplo, hoje eu sou amigo do Flávio Augusto, a gente tem até negócio junto, mas não é só porque o meu negócio era bom. É porque desde a primeira vez que a gente se conheceu, eu estava morando em Orlando e ele também, eu tive comportamento para manter a amizade. Aí, a primeira vez que ele me levou na casa dele, você acha o quê? Que eu saí tirando foto? Não, eu fui no banheiro e tirei foto escondido. Janine, é o banheiro. Aí, eu filmei. Amei. Mas, na frente dele, eu estou comportadinho aqui, no esquema. Estava assim, é, Flávio, muito bom. Achei pequena essa sala aqui, mas... Até que... Janine decidiu casar, a gente estava namorando nessa época. E mulher, quando decide casar, meu jovem... Grande é o estreito. Grande. Não tem campanha dos sete dias que livre a gente. E eu também queria muito casar, só que a gente não tinha dinheiro. Então, eu fui procurar um emprego numa agência de viagem, ao invés de ficar de freelancer, eu queria ser contratado. Aquela mentalidade pequena da CLT, eu quero, se eu tiver carteira assinada, eu estou garantido. E aí, eu consegui achar uma agência no centro do Rio, e eu falei, não posso te contratar na carteira, mas eu te dou salário fixo, e se você vender é só um plus, eu aceitei. Comecei a trabalhar, estava muito feliz, aumentei muito as vendas da empresa, dez dias antes de eu casar, ele me mandou embora. E como eu não tinha carteira assinada, eu fui com uma mão na frente e outra atrás, casei desempregado. O meu medo era, eu no dia do casamento, o meu sogro perguntar, como é que está o trabalho? Meu Deus, o que eu vou contar para esse homem? E aí, casamos desempregado. Passamos momentos, assim, extremamente apertados. E no auge do aperto, eu falei, eu vou montar meu próprio negócio, ninguém mais vai mandar no meu destino. Porque eu percebi o seguinte, eu ficava pensando o seguinte, eu vou lá para o centro do Rio de Janeiro, eu morava no subúrbio. Lá no centro do Rio de Janeiro, alguém vai me dar uma oportunidade, alguém vai deixar eu trabalhar. Um dia caiu a ficha. Mas como é que essa ficha cai? Eu quero aqui fazer um, uma defesa forte da importância da igreja. A igreja, você pode até ver como um ambiente espiritual, que é. Mas para muita gente como eu, foi a única chance de socialmente a gente escalar. Porque na igreja, eu não tinha condição de fazer curso, eu não tinha condição de fazer nada. A igreja me dava tudo. Eram conferências como essa, de graça, que eu escutava pessoas que me ensinavam. Então, eu lembro que aos 14, 15 anos, a igreja que eu fazia parte, fez uma conferência de liderança e trouxe o John Maxwell para falar. Então, com 15 anos, eu escutei o John Maxwell. Eu falei, é mais ou menos isso que eu quero fazer. Então, Deus foi dando pistas do meu destino dentro da igreja. Não só espiritualmente, mas socialmente falando. Então, eu sou um defensor da igreja, por ter crescido numa e fazer parte de uma hoje, não só pela parte espiritual que é importante, mas pela influência social que a igreja é. Você imagina que você está dentro da igreja e você não está usando drogas, você está dentro da igreja e você não está se prostituindo. Você está dentro da igreja, você está lutando contra mentiras, você está dentro da igreja, você está purificando seus pensamentos, você está dentro da igreja, você está vivendo com pessoas que você talvez lá fora nunca teria contato e aqui dentro, vocês são irmãos e ela pode te pegar pela mão e te colocar no caminho certo. Então, a igreja foi isso para mim. Essas fichas foram caindo, aí parece assim, o Tiago é muito especial, Deus escolheu ele. Não, as fichas foram caindo por quê? Eu estava no estúdio, queria uma oportunidade, não tinha, mas domingo eu estava na igreja e recebi uma palavra. Falei, ah, eu vou continuar, vou insistir. Aí, quinta-feira, tinha um seminário de não sei o quê, eu ia. Aí lá eu ouvi um empresário falando, falei, ah, então é só se dedicar mais às vendas e crer em Deus. E eu tomava tudo isso como verdade. Então, aos 25, eu casei aos 24, aos 24 mesmo eu abri a minha empresa de turismo e aos 25 eu comecei a ganhar dinheiro. E aí a nossa vida começou a mudar. Começou a mudar, 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 mudar. E quando eu fiz 33 anos, a gente quebrou. Mas quebramos, assim, milhões e quebramos, assim, emocionalmente, depressão, ataque de pânico. Isso foi em que ano? Isso foi em 2014. 2014. Mais ou menos isso, 2003, 2014. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque nesse tempo que eu comecei a prosperar com a empresa de turismo, eu fui ficando orgulhoso. Eu falei assim, ah, eu estou conseguindo. Então, eu comecei a achar que dependia de mim. Nesse tempo eu comecei a ficar mundano, no sentido de o meu temor a Deus era que passou para cá. Nesse tempo, por causa do orgulho, eu comecei a achar que eu sabia as coisas. Então, não tinha consultores, não tinha mentores. Chegava lá na empresa, a empresa começou a crescer muito. Então, eu achava que eu era o cara e que eu sabia de tudo. A gente, cheio de problema, eu colocava a culpa nos outros e vamos embora. Uma hora, o orgulho com a má administração, com os golpes da vida, te quebra. E foi nessa quebra que eu tive, assim, uma experiência com Deus muito grande e aqui a verdadeira conexão com Deus entrou na minha vida. Por que eu falo muito de fé e inteligência? Porque para você ter sucesso nos negócios, na vida empreendedora, não basta só a fé, porque a fé te leva para o céu. A fé te conecta com Deus, não te garante sucesso nenhum. E não basta só a inteligência, porque tem muita gente que tem inteligência, mas não sabe como usá-la. Porque é a fé que mostra o caminho e te dá a certeza que você vai conseguir. Então, quando você une fé com inteligência, aí as coisas começam a... abre-se um caminho para você. Isso só começou a acontecer na minha vida em 2014. Como eu já tinha as experiências, desde a época de estúdio, sabendo que a venda era importante, sabendo que agora o orgulho derruba. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia em 2014, Bruno. A gente se conhecia em 2015, lembra, né? Isso. Aliás, uma conferência chamada Fé e Inteligência. Exatamente. E como é que Deus me deu essa conferência? Porque eu não pregava em 2014 ainda. Em 2015 a gente já se conheceu com eu pregando, né? Em 2014, eu me tranquei em casa e falei assim, eu vou ler a Bíblia e vou provar que Deus errou. Eu me revoltei com Deus de uma forma, porque quando eu quebrei, eu quebrei de quase passar fome. De humilhação, assim. Muita humilhação. E eu fiquei tão revoltado com Deus. Como é que Deus está deixando eu passar por isso? Hoje eu falo, graças a Deus, Deus deixou. Porque eu entendi que Ele estava ali tirando o meu orgulho, que Ele estava me aproximando dEle, que Ele estava me dando experiência, que Ele estava me dando uma história para contar. Imagina se toda a história que eu tivesse para contar fosse só as bonitas. E quase ninguém se conecta com isso, com a história bonita. As pessoas querem escutar a tua superação, não as tuas vitórias. As vitórias você pode compartilhar num grupo de pessoas íntimas que vão celebrar contigo. Quase ninguém vai celebrar as tuas vitórias. Mas muitos vão se conectar com a tua história de superação.